Mas cheiro, filho, você toda hora agora tá no telefone. Oh, como é, Cota? Cheiro, como é, Cota? Vai ficar sem medo ou quê? Não gozar. Ih, Cota, por acaso tô sem saudade de dados. Oh, Maria, traz aí esse piteu, como é, tô bem fobado, pô. Espera, mas é, porra, não me deixe o juízo. Oh, meu Deus. Também só fica no bagaço. Che, ué! Essa boa pernice já não vem mais. Che, mostra essa merda. Você tá maluco, eu que paguei 300 mil quãs. Sei lá, não vou ter com ela, toma lá isso. Ué, prende aqui. Prede esse, vamos. Tropa, controla. Oh, não me espera de alguém? Eu não. Eu também não. Mas tu já abriu a porta, filho? Che, Cota, aqui tá muito doce. Tá bom, eu vou. Ih, 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 barraram a pernice. Cala a boca. Barraram a pernice? Ih, ih. Meu chefe vai ficar muito chateado com isso. Meu Deus. Rapaz, deixa eu abrir a porta. Quem é? Ei. Ah, micã. E pudãs? Ah, não vou sair, não se mexe muito. Ei, 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 ei. Se não aceitou, fica, griete. Não, se acertou, vei? Ei, mamã. Tô, tu dêemoc? Nernic! Trauma. Tô, não me perdi. 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 Que papo é do baica. Ei, você não, papo é bem boninho, tem um cheiro. Oh, cheiro. Tropa, controla todos os valores aqui em cima. Ninguém tão do baica. Tá lento, tá lento. Tropa, tropa, de paixa. Vamo passar. Vê o cofre, vê o cofre. Papai, não tem cofre. Não tem cofre. Tropa, vê se não tem cofre. Ué, 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 ué. Aqui tem cofre, boi. Cofre. Você mesmo tá abusando comigo? Você não falou não tinha cofre. Ainda tá pro filho a frente. Tropa, véi, ó. Vem controlar, chui. Ei, você também faque essa. Você não faz comprar isso, não tem adome. Ei, ué. Essa é a mão branca. Nada. Você mesmo é a doa, tropa. A doa como? Você é a doa, tropa. Fala, mano. Bem gato. Faca rosa. Quem vai te sentir medo? Vai me mover a mazer. Fala, mas a puta do gode. Você não tá ouvindo? 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 9, 9, 4, 9, caralho. 9, 9, 4, 9, caralho. 9, 4, 9, caralho. Caralho é número. Caralho é número. Caralho é número. Você não tem... Tchê, 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 tchê. Essa merda não tá... Mas... Tchê, tchê. Você mesmo tá... Tchê, dengue. Você amarra uma morte e um dengue. Tchê, off mesmo pra após você. Ei, tchê, brada. Eu tenho bagunça. Tchê, jesualdo. Maui. Jes... Jes... Jesualdo? Já, já, sou eu, brada. Sério, bro. Tchê? Manu. Tchê, não faz ainda aí, brada. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Jesual? Maui. Tchê, bro. Porra, mano. Manu, não sabeu que era o copicul da tua feminina, mano. Tchê. Manu, é sur. Bro, senta aí. Calma, mano. Não fique muito de banho. Tchê, mauí, pô. Nunca mais te vi mesmo, bro. Porra, mano. Vamos beber um shot. Ia, mano. Tchê, mano. Já não te vejo desde a... Porra, mano. Até fiquei com calor, mano. Já não te vejo a boi, meu irmão. Porra. Toma like, mui. Perdi a minha mameca e o caralho, bro. Minha boa virou lá na vogue e quebrou. A sério? Não. Troma, ele tá vindo comigo, tá através de faca de senhora e o cara sai, brada. Porra, mano. Manu, mano. Manu, mano. Agora vem assaltar o tocobico, bro. Porra, tá vendo, mano? Angola é pequena, brada. Angola é pequena, é firme. Não, porra, meu irmão. Calma, bro. Ah, tá se vai, mano. Tá se vai, mano. Tá se vai. Já, mano. Sempre soma zoom, mano. Porra, bro. Brindamos esses mamas. Você é um amigo de infância, bro. Porra. Mas o meu tropa mesmo vai levar esses mamas. Tá vendo, bro? Tamo mesmo no game, mano. Tá vendo a crise, mano. Tá vendo a crise, meu irmão. Pode levar o móvel do povo também. Já, mano. Vamos levar todos os mamas. Você é mauí. Valeu, mauí, porra. Mas vou levar esses mamas. Através das crises. Troca. Não. Vamos bazar. Tá vendo? Não tem maca, amor. Xê. Também só isso. Vamos bazar. Mas calma, amor. Tamo junto, já, bro. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Mas peraí. Fica o mofo. Fica o mofo. Peraí, 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 peraí. Ah, bro. Tem muito prédios aqui, brado. Vocês viram mesmo parar só assim, do nada? Epa, mano. Do nada, do nada também que nos contratou uma boa, troca. Não podíamos fazer nada. Só nos deram a coordenar de quem. Ah, mano. Com boa, caralho. Amor. Eu só não quero que tu me mintas. Achas, amor? Mentir-te. Estamos juntos há cinco anos, amor. Então. Seria muito feio eu descobrir que estás a me enganar. Não, não tem mais ninguém. Esquece isso. Melhor para ti. Quando chegares em casa, liga-me. Tá bom. Tiraque! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho